Seu equipamento novo é a hora certa, é informar, certo? Correto. Aqui você encontra várias configurações. Um exemplo, olha só, esse modelo qual que é? O Intel Celeron 300 com 32 MB, HD de 4.3, multimídia, fax modem, internet, Windows 98, monitor Philips de 14, 1410 reais ou 5 parcelinhas de 315 reais. Na mesma configuração, um Pentium 2 300. O Intel Pentium 2 300, 1660 reais ou 5 parcelas de 372 reais. E tem também todos os acessórios para você, por exemplo, um scanner. Um scanner de mesa colorido, 9600 dpi, 150 reais. 150 reais. Agora, vamos dar uma palhinha aqui antes de falar o preço. Quando você disse nunca mais, não lhe rio mais, melhor assim. Esse é um vídeo aqui profissional. Então você vai reunindo a família, você que está querendo cantar, pronto, esse equipamento completo. Você coloca na sua TV, amplificador, fica um som bala, né? Exato, 740 reais à vista, já com 200 canções nacionais. 200 canções já? Exato. Opa, dá para brincar bastante. De segunda a sexta das 8 às 18, sábado até às 16, rua Francisco de Moraes 461. Fala o telefone. 5182 4234. E mais, assistência técnica? E upgrades. Isso aí, é para você uma loja completa. Informar. E aí E aí